Vamos voltar ao vivo com Douglas Fernandes, direto do local onde aconteceu o desabamento do teto de uma loja ontem. Douglas, inclusive, tem mais informações porque os moradores temem novos desabamentos e a Defesa Civil está no local monitorando. Douglas, há pouco você entrou falando sobre a situação na casa de uma senhora e existiu uma recomendação da Defesa Civil dela deixar o imóvel. Por que essa recomendação e qual é o risco que ela e outros moradores estão correndo? É justamente, Marcelo, pela estrutura lateral aqui desse galpão da loja de imóveis que pode desabar a qualquer momento, inclusive a fachada da loja aqui, como nós tínhamos destacado ontem. A primeira providência da Defesa Civil foi ontem mesmo interditar todo o local, depois do trabalho dos bombeiros de resgate, do trabalho também da Polícia Civil que esteve aqui no local. Eles interditaram essa loja de imóveis, depois foi fazer essa orientação a esses moradores que estão bem ao lado aqui, onde aconteceu essa tragédia. Agora, inclusive, o Robledo Mendonça está aqui comigo, que é o coordenador-geral da Defesa Civil. Uma empresa de demolição já foi, inclusive, informada dessa situação e vai vir aqui para poder demolir toda essa estrutura que acabou sobrando, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, Douglas, a Defesa Civil quer deixar aqui a solidariedade à família do senhor Augusto. Para nós, a Defesa Civil é uma situação muito triste e lamentável. Bom, como você bem disse, o trabalho da Defesa Civil aqui ontem foi após outros trabalhos da Polícia Tec Científica, trabalho do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil fez a interdição aqui do galpão, que veio desabar, e também a orientação dos moradores que estão em volta, certo? Então, o trabalho da Defesa Civil continua. Vamos verificar aqui a situação constantemente das casas ao lado, para ver se os riscos estão aumentando ou não. E, como você disse, o proprietário já entrou em contato com a Defesa Civil, o responsável pela empresa de demolição também já está em contato com a gente. Já estão providenciando equipes para vir aqui e fazer a demolição e retirar desse material. E isso deve acontecer o mais rápido possível, justamente para evitar novas demolições, desculpa, evitar que o restante da estrutura ceda, né? Isso, Douglas. O mais rápido possível, né? Que puder retirar esse material e fazer a demolição total dessas paredes, para eliminar o risco, é melhor para os moradores em volta. A gente conversou com a dona Diva, uma pessoa muito simples, né? Está preocupada, não está dormindo mais na cama dela, lá no quartinho, está dormindo na sala. A recomendação foi que ela saísse do imóvel. Mas como é que fica essa questão dela permanecer com a família nesse imóvel? Ela corre realmente com risco? Bom, do lado da divisa com a casa da dona Diva, tem uma parede, mas a parede está com tendência de queda para o lado interno do galpão e não para o lado da casa da dona Diva. Mas, por precaução, de forma preventiva, a Defesa Civil orientou para que, se possível, ela passasse a noite dormindo afastada dessa divisa entre os lotes. Mas o risco é mínimo. Existe o risco, mas é mínimo. Então, vamos seguir aqui observando a situação e vamos aqui, junto com a empresa, providenciar a retirada de todo esse material que está abalado aí. O coordenador do senhor, inclusive, conversou com o proprietário aqui desse imóvel, né? Conversei com o proprietário, ele está disposto a fazer a retirada desse material o mais rápido possível. Inclusive, até a empresa que ele contratou já está em contato com nós. Acabei de falar com ele aqui. Já vamos aí fazer todos os trâmites e as orientações para fazer a limpeza aqui do terreno. Marcelo Robledo, inclusive, é engenheiro e eu queria perguntar para você, como profissional da engenharia, dá para tentar identificar, tentar imaginar o que pode ter acontecido para que esse teto desabasse? Bom, primeiro quero ressaltar que quem vai apontar a causa real da situação é a polícia técnico-científica. Agora, como você disse, como engenheiro, eu posso dizer que um colapso de edificação, ele não dá apenas por um motivo. São vários motivos, a soma de vários fatores que causam o colapso de edificação. O que a gente observa aqui é que não houve orientação técnica, não teve um responsável técnico nem pela construção e nem pela reforma. E a falta de manutenção preventiva. A gente observa aqui vários perfis metálicos com oxidação. Às vezes, a sobrecarga do forro de gesso também pode ter contribuído para isso, mas quem vai apontar a causa real será a polícia técnico-científica. Inclusive, a gente vê ali a barra de ferro, quando você fala oxidação, no popular está com ferrugem. Isso, é popularmente falando a ferrugem, a corrosão da armadura. E agora, qual que é o próximo passo depois da demolição? Logicamente, vai ter que ter o ressacimento dessas famílias e a reparação de todo o dano. Isso, aí cabe ao proprietário, juntamente com os moradores em volta, se teve algum prejuízo, talvez ele tente no primeiro momento um acordo. Caso não, aí é questão judicial que não cabe à Defesa Civil entrar nesse mérito. É bom a gente frisar, Marcelo, que a Defesa Civil constantemente está aqui, viu? Eles estão periodicamente aqui no local, inclusive, a grande preocupação é aquela nuvem negra que aparece ali, porque se chover mais forte, pode ainda abalar mais a estrutura, né? Isso, a água em si é a grande inimiga da engenharia, né? A água, o manuseio da água, o direcionamento da água causa grandes problemas para a construção civil em geral. Então, nesse caso, que já tem uma estrutura abalada, já teve uma situação de acidente aqui, com a água da chuva pode se agravar e aumentar os riscos. Governador, muito obrigado pela participação, também o Cipriano e o Vicente, que estão aqui monitorando esses dois imóveis que ficam ao lado desse galpão. Marcelo? Douglas, obrigado pelas informações aí. A gente agradece também ao pessoal da Defesa Civil, que fez um trabalho importante, né? Primeiro que é interditar o imóvel. Inclusive, pedi ao nosso negrafista, se puder mostrar aí, tem um adesivo ali colado na vidraça, bem na fachada dessa loja, um adesivo que foi fixado pela própria Defesa Civil, mostrando que o local está interditado, exatamente esse aqui, ó. Interditado, Defesa Civil Goiânia. Não dá para entrar, não dá para retirar nada, porque existe um risco ainda de novos desabamentos. Com relação à senhora que conversou agora há pouco com o Douglas, o nosso entrevistado acabou de dizer que a parede está... Ela tende a cair para o lado de dentro da loja. Então, oferece um risco? Sim, claro que o risco existe. Mas é um risco menor, por isso ela permanece na casa.